A gente trabalha, a cidade cresce. Na saúde, a Prefeitura do Natal investiu mais de 30% do orçamento do município, modernizando e humanizando o atendimento à população. Nós temos equipamentos de primeira geração para dar todo o atendimento no pré-hospitalar, até o paciente chegar ao hospital. Nesta gestão, foram implantados três AMEs, em Brasília Teimosa, Planalto e Nova Natal, onde mais de 150 mil pessoas já foram atendidas. Para mim, mudou muito, porque quando eu preciso, eu não vou para outro bairro, né? Desde sua inauguração, a UPA do Pajussara realizou mais de 200 mil atendimentos e está sendo mantida praticamente com recursos exclusivos da Prefeitura. A UPA da Cidade da Esperança está sendo concluída e terá capacidade para 800 atendimentos por dia. Trabalho da Prefeitura do Natal. Se você olhar, você vai ver.